A base é uma coisa que eu, particularmente, eu não tive. Fiquei, como se diz assim, batendo cabeça, vai no time, vai no outro, faz teste um, faz teste no outro, joga na base, enfim, você fica procurando. E eu fui entrar num clube com 17 anos, que foi o Santo André. Teoricamente, já é o limite pra você estar em um clube. E, assim, foi mais força de vontade mesmo, porque chega esse momento aí, a maioria das pessoas já desistem, acredito que não dava. E eu fui até a hora que eu achei que poderia, e no final deu certo. Porque a base é importante pra todo mundo. É bom você, desde pequeno, você ter uma base, já ter um trabalho de profissionais. E eu não tive isso, só que o que me levou a não ter base, eu trouxe como motivação. E foi o que me ajudou, me fortaleceu e eu não desisti.